No vídeo de hoje eu vou falar para vocês quais são as minhas apostas para as questões discursivas e estudo de caso, tanto do Caos São Paulo quanto do Caos Santa Catarina. Então se você vai fazer qualquer um desses dois concursos, assista esse vídeo até o final. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o concurso do Caos São Paulo e do concurso do Caos Santa Catarina. Tanto um quanto o outro vão cobrar questões discursivas, estudo de casos e questões discursivas. E muita gente me pergunta lá no Instagram quais são os temas, quais são as minhas apostas de temas para esses estudos de caso. Então hoje eu vou trazer aqui alguns temas que eu acho importantíssimo você ter aí na manga para conseguir fazer uma boa questão discursiva lá na hora da prova. O primeiro tema que eu vou começar com vocês, que eu já vou avisando que para mim é assim, acho muito difícil não ser um tema tanto do Caos São Paulo quanto do Caos Santa Catarina, principalmente para o cargo de agente de fiscalização. E que tema é esse? Eu estou falando do tema fiscalização de obras. E aqui eu quero falar de duas resoluções, a resolução 22 e a resolução 143. A resolução 22 eu acho que é a que tem mais probabilidade de cair na prova. Porque como que funciona o estudo de caso? Eles vão te contar uma historinha lá e vai pedir para você resolver, dar uma solução para aquilo. Então, por exemplo, em termos de fiscalização, ele vai falar que o agente de fiscalização ele verificou uma obra que estava em desacordo com o código de obras e com os preceitos do caos. E daí quais são as atitudes que o agente de fiscalização deve tomar? Enumérias. Provavelmente vai vir mais ou menos nesse estilo. Então você precisa saber o que vem primeiro, se é o alto de infração, se é a denúncia, quais são os prazos. Tudo isso você precisa colocar aí no seu estudo de caso. Então, a resolução 22 é essencial se o tema for fiscalização de obras, se envolver qualquer coisa relacionada a isso. E mais uma vez, assim, por mais que o tema não seja exatamente esse, você consegue colocar como referência, né, que vai enriquecer muito o seu texto, a resolução 22 e também a resolução 143. A resolução 143 eu acho um pouco mais difícil de cair, porque ela fala dos ritos, né, do processo em si, como que vai funcionar o processo de fiscalização, quais são as instâncias que vai para o plenário, primeiro o plenário do CAL UF, depois para o plenário do CAL BR, né. Mesmo assim, é um tema que dentro de fiscalização dá para você citar a resolução 143, que são os ritos do processo, mas eu não, assim, negligenciaria de forma alguma esse tema, porque ele também pode, sim, ser um tema tanto de estudo de caso, quanto de questão discursiva. Saímos de fiscalização e agora vamos falar de patrimônio histórico. Patrimônio é um tema que as bancas adoram colocar aí como questão discursiva, principalmente tombamento de obras importantes. Então, vai fazer concurso do CAL São Paulo? Por favor, entra no site do IFAM, lá tem muito material, você precisa entender quais são os conceitos exatos de tombamento, precisa entender tudo isso relacionado a patrimônio histórico e artístico, porque ele pode perguntar para você, né, contar uma historinha lá, que determinado edifício ele foi tombado, e daí qual que é o prazo de tombamento, como que funciona todo o processo de tombamento para você descrever, então você precisa saber. E daí você tem o site de FAM, como de referência, né, patrimônio histórico e artístico nacional, e você também tem o decreto número 25, que inclusive está no seu edital, e ele é um decreto bem curtinho, antigo, mas que provavelmente vai ter pelo menos uma questão de prova sobre ele. Então, ainda que não caia no seu estudo de caso, ou na sua questão discursiva, você ainda tem o bônus, porque com certeza na prova objetiva vai ter alguma questão sobre isso. Então, por favor, deem muita importância. Uma outra coisa muito importante, ainda dentro de patrimônio, os livros tombo. Você precisa saber, o decreto número 25 já aborda, você precisa ter muito em mente para que serve cada livro tombo, qual tipo de obra de arte, de obra intelectual, vai entrar em cada tipo de livro, que vai ser catalogado. Isso é muito importante, porque a prova discursiva, né, ou estudo de caso pode pedir para você, sei lá, tem uma obra de arte tal, uma obra de arte histórica, por exemplo, em qual livro tombo você deve colocar e como funciona esse processo. Então, você precisa saber também o decreto número 25, tanto para a prova objetiva, quanto para a discursiva. Vamos falar agora de um tema que é um dos favoritos de todas as bancas de concurso quando se fala de questões discursivas, o urbanismo. Urbanismo é um tema que, assim, vira e mexe, tem questão discursiva sobre isso. E aqui, o que eu preciso que você saiba, para o seu edital, tanto do CAL São Paulo, quanto do CAL Santa Catarina, Estatuto da Cidade e, obviamente, a Lei 6766, Lei de Parcelamento do Solo. Escute uma coisa, mesmo que no seu edital não tenha lá expresso, eu não lembro se o edital de Santa Catarina tem a Lei 6766 e o Estatuto das Cidades. Só que, se o tema for urbanismo, você consegue citar essas duas legislações como referências aí na sua questão discursiva. Isso é extremamente enriquecedor na hora da prova. O examinador adora quando você faz menção a algum fato histórico ou alguma legislação, porque demonstra que você tem propriedade sobre aquele assunto. E dentro de 6766 e Estatuto das Cidades, preste muita atenção em desapropriação. Esse é um instrumento urbanístico que as bancas adoram cobrar, como que funciona o processo de desapropriação do solo. Outra coisa importante, uma outra legislação, que tem muito a ver com desapropriação também, tem a ver com o urbanismo, com o parcelamento de solo, que é a Lei 11.888, que assegura assistência técnica gratuita para famílias de baixa renda. Essa é uma lei extremamente importante. Eu não acredito que talvez venha diretamente um tema de discursiva sobre isso, mas, mais uma vez, dentro do urbanismo, dentro do direito à moradia, você com certeza consegue colocar aí na sua citação, nas suas referências, a Lei 11.888. E, por favor, não vá para a prova sem saber os instrumentos urbanísticos, não vá para a prova sem saber o que é um direito de preempção, um direito de superfície, direito da autórdora onerosa, do direito de construir. Todos esses temas você consegue colocar na sua prova e, se não vier na questão discursiva, com certeza eles estarão em alguma questão da prova objetiva. Mais uma aposta grande para o CAL São Paulo e para o CAL Santa Catarina. Código de Ética e Disciplina, Resolução 52. Aqui não tem jeito, é a Resolução 52. Você precisa entender aqueles princípios, regras e recomendações, porque isso vai fazer uma diferença gigante na hora da prova. Com certeza vai ter uma questão sobre isso lá na prova objetiva. Isso é fato, tá? A Resolução 52, de todas as resoluções que estão aí no seu edital, ela é a mais importante, mais importante não, mas, com certeza, é que é mais cobrada. É que as bancas adoram tirar uma, às vezes, até duas questões de prova só da Resolução 52, que é o Código de Ética. E aí você precisa fazer um link de Código de Ética com a Lei do CAL, a Lei 12.378. Se você conseguir linkar essas duas legislações, você vai se dar muito bem na sua prova discursiva e no estudo de caso, tá? Então, lembre-se, o Código de Ética e Disciplina, que é regulamentado pela Resolução 52, é fator importantíssimo aí na sua reta final de preparação. Dá uma boa olhada nisso, faz um resumo, porque você precisa ter na manga na hora da sua prova. E se você está gostando desse vídeo, deixe seu like aqui pra mim e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube e fazendo com que ele entregue pra cada vez mais pessoas. Então, deixe seu like pra mim. E como eu já falei, a Lei nº 12.378, as competências da arquitetura e urbanismo, a Lei do Cal, né, que regula a profissão de arquiteto urbanista, não preciso nem falar que ela é muito importante, né? Essa resolução, essa lei, na verdade, ela tem uma chance muito grande de estar na sua prova, na objetiva com certeza, mas na discursiva tem uma chance muito grande, ainda mais que não é um estudo de caso, são dois, né? Então, por favor, fique muito atento a essa Lei nº 12.378, porque você provavelmente vai conseguir usá-la de alguma maneira, tá? Se não vier mais uma vez, se não vier a questão, assim, no pronto, no comando direto, com certeza você vai conseguir fazer menção a essa lei. E é muito enriquecedor você conseguir citar o número da lei, tá? Então, essas legislações que eu tô falando pra vocês, eu sei que é um pouco difícil ficar decorando o número de lei, mas pra uma prova discursiva, pra um estudo de caso, isso faz uma diferença, assim, gigantesca, tá? Então, tente decorar essas legislações. Note que eu tô trazendo aqui uma legislação, um tópico de cada tema. Então, eu tô trazendo urbanismo, vou trazer acessibilidade também, trazendo patrimônio histórico, porque assim, você vai pra sua prova, alguma coisa, alguma dessas legislações, você vai conseguir aplicar aí na hora da prova, na hora do seu estudo de caso. E agora, vamos chegar em acessibilidade, NBR 9050. Essa é a norma mais cobrada de arquitetura, né? Em todas as provas de concurso, tem uma questão sobre acessibilidade, sobre 9050. é muito importante que você domine essa norma, tanto pra sua prova objetiva, quanto pro estudo de caso, ou pra questão discursiva, porque a chance de você conseguir fazer uma menção a ela, ou de ser o próprio comando da questão, é muito grande, porque a acessibilidade é um tema muito amplo, e é um tema muito rico, né? Então, você precisa saber, principalmente, ler alguns artigos sobre acessibilidade em imóveis públicos, acessibilidade em departamentos, em escolas, isso é muito importante pra você colocar aí no seu texto. Mas, quando a gente fala de acessibilidade, a gente não pode pensar só na 9050. Existe uma outra legislação, uma outra norma, que inclusive está no seu edital aí, pra quem vai fazer cá o São Paulo, que é 16.537, que fala do piso tátil. Essa não é uma norma tão nova assim, porém, ela agora que vem começando a ser cobrada nos concursos, né? E se as bancas já estão cobrando na objetiva, a chance de você se deparar com uma questão sobre ela lá na discursiva ou no estudo de caso é muito grande. E mesmo que não tenha, se falou em acessibilidade, você facilmente consegue citar a 16.537. Porque o que acontece? Se a banca vier pra você já falando da 9050, olha, segundo a 9050, houve um caso assim, assim assado, você não vai poder citar a 9050. Aliás, pode, só que não vai ser tão enriquecedor, né? Você precisa trazer uma outra legislação. E qual seria essa outra legislação? Essa 16.537, porque isso vai te dar muitos pontos com a banca. Vai por mim. Mais um tema que tem muita chance de vir aí como estudo de caso ou como uma questão discursiva. Certidões. Emissão de certidões pelos caos, né? E aqui é a resolução 93 que você precisa saber. Então, você precisa saber quais são essas certidões e o que faz cada uma delas, né? O que é uma CAT, o que é uma CAT-A, o que é uma CRQPF, CRQPJ e uma CND. Você precisa saber tudo isso, os prazos certinho, porque isso pode sim ser uma questão de prova objetiva, com certeza será, mas também pode ser uma questão de estudo de caso e daí você vai arrasar na hora da prova. Mais um tema muito importante, que inclusive já foi tema recentemente de questão discursiva em prova do CAL. Estamos falando da norma de desempenho, NBR 15.575. essa norma vem cada dia mais ganhando destaque nas provas de concurso de arquitetura e recentemente na prova do CAL MS foi uma questão discursiva somente sobre a norma de desempenho. Então, essa é uma norma muito importante para você, principalmente a parte 1 da norma. Dê uma boa lida nisso, porque a chance de ter uma questão discursiva lá sobre essa norma é muito grande também. Minha última aposta que eu quero trazer aqui para vocês são os direitos autorais na arquitetura e aqui eu estou falando basicamente de duas legislações. A Lei 9.610, que é uma lei mais ampla, que ela vai abranger não só a arquitetura, projeto, como todas as outras profissões, e também estou falando da Resolução 67, essa sim que vai focar nos direitos autorais dentro da arquitetura. Você precisa saber, então, o que é uma obra intelectual, o que é o direito moral, o direito patrimonial, por quanto tempo perdura os direitos e tudo mais, porque isso pode sim ser tema de discursiva e pode sim ser tema de estudo de caso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos e até o próximo vídeo!